Vem comigo, um homem que agrediu e esfaqueou um taxista aqui no bairro Cajuru vai responder ao processo por tentativa de homicídio. A motivação do crime teria sido passional, mas a equipe de reportagem do BG descobriu contradições na versão que a vítima deu na delegacia. E mais, doutora Márcia, e a você, a mulher que seria o pivô de toda essa confusão, ela confirmou que nem tudo que o taxista disse foi verdade à polícia. Seria uma tentativa desesperada dela para livrar o marido? Ou a vítima também tem culpa no cartório? É o que você vê na tela do BG. Pode rodar. Alisson Soares Ribeiro, de 28 anos, foi denunciado pela tentativa de homicídio contra Eudi José de Andrade. O crime aconteceu no dia 19 de fevereiro, no bairro Cajuru, em Curitiba. A discussão entre os dois teria começado por causa de um relacionamento amoroso que Eudi iniciou com a ex-mulher do Alisson. Uma câmera de segurança registrou como tudo aconteceu naquele dia. Eudi sai do táxi e entra no carro do Alisson. Os dois discutem e Alisson desce. Vai até o porta-malas, pega um facão e ataca o Eudi, que ainda está dentro do veículo. O taxista consegue descer e tenta fugir, mas Alisson e outro homem o alcançam e ele continua atacando a vítima. Se não bastasse isso, Alisson ainda vai até o táxi e quebra todo o carro. Eudi se recupera em casa. Ele mora na região metropolitana de Curitiba. Quando foi ouvido pela polícia, falou o que, segundo ele, aconteceu. Ele queria matar. Ele só não matou porque não teve oportunidade no momento. Ele ameaça todo mundo. De acordo com o taxista, naquele dia ele fez uma corrida aqui até a região do bairro Cajuru e, coincidentemente, passou pela rua onde mora a atual companheira do Alisson. Quando ele passava por aqui, encontrou o Alisson, os dois discutiram e ele foi atacado. Mas o Alisson dá uma versão diferente. Diz que o taxista está perseguindo a mulher dele. Ele não aceitou o fim do término com a minha esposa no passado agora, entendeu? E ele fica nessa aí. Ele já ligou algumas vezes pra ela, já até ameaçou tudo. Procuramos, então, a pessoa que seria a suposta pivô de toda a discussão. A esposa do Alisson. Ela não quer se identificar, mas afirma que se envolveu com o Eudir no ano passado, mas desde dezembro não tem mais contato com ele. Inclusive, não sabe o motivo de ele ter saído de casa para ir até o Cajuru. Eu não tinha contato com... não falava mais com ele, né, ninguém. Tanto que ele falou que veio comprar um perfume ali, né, que minha mãe vende. Mas ele não ia, sei lá, de Almirante Tamar da Areva e comprar um perfume aqui no Cajuru, né? Alisson segue preso temporariamente e deve responder por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima. A prisão, ela é desnecessária. O Alisson é trabalhador, ele é um pai de família, ele tem empresa que presta serviço, tem funcionários que dependem dele. E esse fato, está claro, o resultado, quem buscou foi a vítima. Comentário? Descia de Paula, José Vadesci de Paula, falando sobre essa situação. Comentário?